Oi gente, tudo bem? Hoje é dia da mulher, internacional da mulher, isso. Uma data importante, que nós resolvemos comemorar com uma nova tag, Girl Power. Go Girl! A gente vai falar sobre conquistas, né Liz? Sobre coisas ainda a serem conquistadas. Exato, vamos celebrar as conquistas da mulher e falar sobre o futuro. E a gente tá chamando mulheres e homens pra assistirem o vídeo. E pra participar, venham! Exato. A tag é muito simples, são seis perguntas, seis tópicos, sim. E elas são muito abertas, assim. É, a gente quis deixar bem abertão, assim, pra vocês também, né? Exato, pra vocês se sentirem à vontade da maneira como vocês querem responder e espero que a tag inspire vocês. É isso mesmo, que seja inspirador. Vamos embora! Lívia, uma mulher da sua vida? Uma mulher da minha vida? Bom, eu tenho muitas mulheres da minha vida e muitas são extremamente importantes pra mim. Mas eu resolvi escolher uma que não está mais aqui, que é a minha bisavó, que faleceu quando eu tinha 16 anos. Caramba! Eu convivi muito com ela. Sim. E ela nasceu na Síria, em Damasco, e veio pro Brasil com 16 anos pra casar. E ela era uma mulher muito forte, assim, uma figura, a matriarca da família mesmo, nos almoços de domingo, sempre o meu avô sentava numa ponta e ela na outra. E a minha avó é uma figura pra mim, minha bisavó é uma figura que me inspira muito, porque lá na Síria, ela vinha de uma família, assim, aristocrata e tal, e veio pro Brasil e perdeu tudo. E ela a vida inteira vestiu meias de seda. Ai, que legal! Só que, ao mesmo tempo, ela estava na cozinha enchendo berinjela e abobrinha. Então, tem essas duas características, assim, essa elegância perdida e essa coisa da mulher que está lá todo dia alimentando todo mundo. E eu acho interessante, assim, no meu imaginário, essa combinação é interessante. E ela era muito querida, muito amorosa, então acho que é uma mulher da minha vida. Eu também pensei na minha bisavó, a babucha no meu coração. Claro, também, tem muitas mulheres importantes na minha vida, minha mãe, minha avó, minha tia também, mas ela, talvez, ela deixou uma marca, assim, muito profunda, porque a história dela é uma história real. Então, acho que eu já até comentei quando eu fiz o vídeo da Wislawa, não, da Wislawa, não, da Veronika Stiger, que é da vinda dos poloneses pro Brasil e tal. Minha bisavó, ela morreu quando tinha 17 anos e ela tinha essa história de vida super pesada, de alguém que fugiu da guerra e tal. Ao mesmo tempo, essa mulher muito forte que ela era, ela era mega bem-humorada, assim, muito bem-humorada, engraçada e também fazia muitas pontes na minha família, pontes muito importantes entre as pessoas, assim, que às vezes você precisa de um mediador, né? Minha família sempre foi, assim, muito complicada. Tipo, briguenta. Briguenta, já. E ela era essa mediadora, assim, e muito, muito carinhosa, muito de bem com a vida. Uma pessoa que foi, que realmente deixou marcas muito profundas em mim. Aliás, a minha tatuagem, a tatuagem que eu fiz quando eu tinha 17 anos, que foi quando ela morreu, é, é, foi, assim, uma maneira de eu dizer pra mim mesma que aquilo não seria uma ruptura na minha trajetória. E a tatuagem fala isso, é um poema da Wislawa Zimbrowska, 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 Zimbrowska. Que é essa poeta polonesa, que eu adoro você também, né, a gente ama. E é o final de um poema da Wislawa, que chama, chama Primeiro Amor, amor à primeira vista, isso. Então, ah, sei lá, marcas profundas. Ah, eu esqueci de falar uma coisa muito importante da minha bisavó. Ela tem uma relação com literatura, porque o nome dela é de uma das minhas personagens preferidas. Qual é o nome dela, Li? Julieta. Julieta. Esqueci de falar que a minha bisavó é Julieta. A minha bisavó era Cristina, mas a gente chamava ela com muito carinho de babushka, que é avó em polonês. É, a gente chamava ela de Cito. Cito? É, que é a palavra em árabe. Vão. É a avó, a palavra pra avó. Segunda. Nossa, que emocionante, esse primeiro tópico que a gente escolheu. É, porque são, sei lá, né, às vezes a pessoa vai embora, mas ela permanece e você carrega ela junto com você. Muito bem. A segunda pergunta é uma artista. Uma artista. Eu que vou de novo? Não, eu posso ir, vai. Bom, eu pensei em duas artistas, mas elas estão super relacionadas, parece, hoje em dia. Então, eu vou falar as duas. Uma é a Marina Bramovic, que foi uma artista que me inspirou muito, 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 muito quando eu comecei a gostar de arte. O encontro com ela foi muito profundo pra mim, assim, acho que no primeiro ano da faculdade. Eu me apaixonei pela ideia de performance, pela performance art. E fui muito atrás dos trabalhos dela e vi registros e, nossa, fui nas exposições quando esteve aqui. É uma pessoa que eu acho incrível, assim. Uma super artista. Desbravadora de terrenos. Desbravadora de terrenos, exato. E que, meu, sei lá, assim, super reveladora da posição da mulher e da maneira como, sei lá, sabe? Ela tem um lado espiritual fortíssimo. Sim. E uma força e um limite incrível, muito transgressor. Então, ela é uma dessas mulheres que eu pensei. Mas tem uma artista, e aí, quando você fala artista, eu pensei numa artista contemporânea. E pensei na Lady Gaga. Eu adoro a Lady Gaga. Eu amo ela. Eu amo a Lady Gaga, assim. Porque eu acho que ela é muito performativa. Porque eu adoro a maneira como ela encara a cultura pop, sabe? Acho extremamente interessante e poderosa a maneira como ela vê a cultura pop. Então, a Lady Gaga também é uma mulher forte e interessante pra mim. Ah, esqueci de falar que é a Marina Abramovic. Então, eu também vi ela pessoalmente, assim, sabe? Quando ela veio pro Brasil, eu vi uma palestra com ela. E, pra mim, a presença dela, assim, eu nunca tinha visto uma presença de palco tão poderosa, assim, na minha vida. Você já viu ela vivo? Nunca. Nossa, uma presença de palco absurda. E acho que a Lady Gaga busca isso, né? Ela é super fã da Marina Abramovic. É, total. Muito forte. Nossa, duas artistas poderosas. Poderosas. Poder total. E você, Lili? A minha artista é... Bom, se vocês acompanham aqui os vídeos do Livrogram, vocês já devem ter visto eu falando em algum momento que eu adoro música. E uma artista que me inspira muito é a PJ Harvey, a Polly Jean Harvey. Não sei se vocês conhecem. Ela é uma guitarrista, compositora e cantora. Ah, inglesa. Deslumbrante. Ela é super rock'n'roll, mas ela é muito sensível também. Ela teve várias fases, ela tá produzindo ainda. E fases diferentes, onde ela experimentou muitas coisas diferentes com a guitarra e como letrista também. Inclusive, eu li uma notícia que esse ano ela vai lançar o livro de poesia dela. Ai, que legal. Eu ia correr lá pra comprar. Que legal. Acho que assim, é muito interessante ver uma mulher que é forte, poderosa e ao mesmo tempo é sensível, né? E consegue... Eu sinto muito isso. E ela é guitarrista, que é um instrumento que geralmente são seus homens. É, os homens. E ela é pequenininha, mais ou menos no tempo que ela tá tocando guitarra, ela tem o tipo mignon, assim, de corpo. Ela tem um poder, assim, muito forte. Que legal. E ela escreve, assim, sobre o amor, sobre a morte, sobre a transformação. E ela tem letras extremamente abstratas e outras não tão abstratas. Mas, enfim. É uma notícia que me inspira muito. Ótima pergunta, né? E agora... Próxima. Vamos olhar aqui, pra ela não falar errado. Pergunta número 3. Uma autora. Uma autora. Uma autora. Bom, vamos para o campo da literatura agora, afinal. Somos um livro grande. Bom, uma autora. E aí, Li? Bom, eu... Eu vou falar de uma autora que eu li recentemente, que é a Alice Munro. Gente, eu não sei o que falar. Só que leiam esse livro, O Vida Querida, que é um livro de contos. E a capa tá um pouco aqui amassadinha, porque o livro passou primeiro pelas mãos da minha mãe, depois pelas mãos da minha avó, até chegar nas minhas mãos. Então, ele percorreu algumas mulheres antes de chegar até mim. E os contos são maravilhosos. A Alice Munro, pra mim, ela tá no mesmo grupo de contistas do Chekhov, do Raymond Carver, que são autores que eu amo. Que é, ela tem aquele olhar pras miudezas, assim, da vida. Pras coisas banais que acontecem na vida das pessoas. E também trabalha com grandes temas, as perdas, as traições. As fugas, né? As fugas, as dificuldades nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos, às vezes, de trabalho. E muitos, ela narra em primeira pessoa, em terceira pessoa. E, às vezes, é uma mulher que narra. Às vezes, é um homem que narra. Sim. E, às vezes, é um narrador distanciado, né? Mas a mulher tá sempre em foco, né? Dentro dos contos dela. A mulher tá sempre em foco. E ela pega muito, assim, o período entre guerras. O período durante a guerra também. Principalmente a Segunda Guerra Mundial. E aquela fase, anos 60, onde tava nascendo a contracultura, né? Sim. Ela é canadense. E que foi um período muito forte, assim, né? Pros Estados Unidos. Consequentemente pro Canadá também. Então, nossa, gente. É desumbrante. Que legal. E os últimos contos também. Esse livro, em especial, é separado em duas partes. Os últimos contos são contos autobiográficos. E eu não me atrevo a falar nada sobre eles. Melhor. Que horror. Eu acho que eles têm que ser lidos. Eu quero muito ler, vida querida. Quero muito. Eu li um livro dela que chama Fugas. São só mulheres que, tipo, romperam, assim, sabe? Achei bem interessante. Muito forte. É isso aí. Bom, eu vou falar sobre uma autora que eu ainda não li. Mas que eu sei que eu devo ler. E esse livro tá me esperando. Eu ganhei agora de uma amiga que falou, meu, você precisa ler. E é esse livro, As Filhas Sem Nome, da Xin Han. A Xin Han, ela escreveu outros livros que também tratam da questão da mulher na China. O mais famoso deles é esse, é As Boas Mulheres da China. Eu não li. Mas muitas pessoas me indicaram. Eu acho que é um livro que realmente vai mudar alguns paradigmas pra mim. Então eu tô de olho nessa autora agora, que é a Xin Han. Nossa, que incrível essa escolha. Não, é muito foda, cara. Ler autoras da China, eu acho que é. É, é. Acho que é essencial pra entender, assim, um pouco. Super. O que é ser mulher e quais são as expectativas, né? Colocadas, porque são as expectativas que vêm de muito longe. E a China, eu acho, é um país que a gente conhece tão pouco, assim. Que deve rolar tanta coisa que a gente nem imagina. Olha que coisa bonita que a minha amiga me mandou, né? Esse livro ela me deu faz um mês e eu ainda não li, mas ele tá, talvez seja um dos próximos. Ela escreveu, Dedê querida, te conhecer foi uma grata surpresa nessa vida. Que as filhas sem nome te inspirem coragem e persistência em todos os momentos necessários. Concri em UbiB. Muito legal, né? Coragem e persistência. Todos os momentos. Quero muito ler. Muito bom. Agora vamos para o quarto tópico. Quarta pergunta. Uma personagem. Uma personagem. Ai, posso começar? Porque eu tô muito ansiosa pra falar dessa personagem. A minha personagem é... A Mafalda. A Mafalda. Maravilhosa. Ai, gente. Que personagem maravilhosa. Um exemplo, né? De mulher. Que pensa, que causa. Desde pequena. Sim, amiga de todos os tipos. Ela tem amigos de todos os tipos. Isso eu adoro. Ela é maravilhosa. Ela tem um amigo comerciante. É? Amiga perua. Um amigo cientista. Uh, sei lá o que, sei lá o que. Não, ela é incrível. Ela é incrível. Eu li muito Mafalda quando eu era criança. Assim, uma... Essa edição aqui, inclusive, eu ganhei do meu tio. Que legal. Quando eu era criança. Tio Rogério, muito obrigada. E ele era professor de literatura na época. Que legal, que legal. E é um volume que eu tenho o maior carinho. Esse livro me lembra muito a minha tia, que é professora de filosofia e desde pequena ficava testando coisas com a gente, sabe? Comigo e com o meu irmão. Eu trazia vários livros e testava as ideias com a gente, sabe? E é como a gente refletia sobre... E ela ama a Mafalda. Eu amava a Mafalda. Ele é sempre pra gente. Nossa, eu li muito. E assim, eu adoro até hoje ler Mafalda. Porque eu acho de uma inteligência, né? O Kino, que é o autor. É muito bom. Ele é muito bom. É muito inteligente. Continua sendo atual, né? Apesar de, às vezes, ela falar de fatos históricos que... É legal isso, né? Ele é um autor, né? É um homem. Exato. Homens podem criar personagens femininas... Fortíssimos. Incríveis. Exato. Então, essa é a minha personagem do coração, Mafalda. Eu pensei numa personagem, infelizmente, eu emprestei o livro. É um dos livros que eu mais gosto. É, tipo, realmente um dos meus livros preferidos da vida. Inclusive, acho que tem uma resenha dele no Instagram, já. Uma resenha antiga. Que chama O Deslumbramento de Low This Time. Que é um livro da Marguerite Duhá. E é um livro curtinho, assim. Bem curtinho. Mas que tem uma personagem que, pra mim, assim, ela me revelou tanto sobre o feminino. Assim, sobre o que é ser mulher e sobre como as mulheres se veem e são vistas pela sociedade e pelos outros. É incrível. Essa personagem, a Low This Time, ela é muito estranha. Ela é muito nebulosa. Ela não é nada óbvia. Se tem uma personagem que não é óbvia na literatura, eu acho que é a Low This Time. Uma personagem feminina. Ela é bem surpreendente. Um livro muito revelador. Assim que eu encontrar... Quem está com o livro, devolva. Esse livro eu demorei tanto tempo pra achar. Eu achei num sebo. Não tinha nem na estante virtual. Sério? Juro por Deus. Pessoa, devolva. Pessoa, devolva. Por favor. Bom, muito bem. Depois de uma personagem, temos... Uma mulher hoje. Uma mulher hoje. Uma mulher hoje. Bom, eu pensei muito nesse tópico e eu quero falar o seguinte. Inspirada pela paquistanesa Malala, que escreveu o best-seller Eu Sou Malala. Eu não tenho ele aqui. Pretendo ler. E não sei se vocês sabem, é uma jovem, uma adolescente que estava lutando pela educação. Pelo acesso das mulheres à educação. E ela foi baleada pelo Talibã. E, enfim, depois ela escreveu o livro e ganhou o prêmio Nobel da Paz, eu acho. Super jovem, né? Então, acho que uma mulher hoje, inspirada por Malala, eu quero falar, uma mulher hoje. Todas aquelas que ainda têm que lutar pelos direitos básicos. Sim. Essa, pra mim, é a mulher hoje. Todas essas que ainda precisam lutar pelo acesso aos direitos básicos. Ótimo, Lino. Isso é o meu recado. É, eu pensei em uma mulher hoje, eu trouxe até um livro que é um livro que eu comecei a ler, e tô lendo meio por fragmentos, que é esse livro da Joana Bertolo, O Lago Avesso. Chama O Lago Avesso, uma hipótese biográfica. E eu pensei que, pra mim, uma mulher hoje é uma mulher que pode construir sua própria trajetória, assim, de fato. E uma mulher que tá aberta às opiniões e a uma sociedade mais polifônica, entendeu? E que ela possa construir a própria trajetória partindo do nada, se ela quiser, entendeu? Partindo de zero expectativas. E eu gostei muito desse livro porque ele traz um pouco isso, assim. Ele faz uma biografia de uma coreógrafa que existiu, que chama Ella Bullhardt. Mas ela desconstrói a trajetória dessa mulher de uma maneira muito interessante, assim, revelando todas as possibilidades que essa mulher tinha. E todas que ela, de fato, aproveitou, assim. E quais eram os limites dela, quais foram as expectativas que ela se impôs. Eu acho que uma mulher hoje tem que ser uma mulher livre de si mesma, assim, sabe? Das expectativas que... Que bonito. Eu sei. Tem que ser um pouco isso. Uma mulher hoje é uma mulher livre de si mesma. Livre de si mesma, assim, sabe? E que encontra a si mesma também. E que encontra a si mesma. Que constrói a si mesma. Que constrói a si mesma a partir do nada, entendeu? A partir do espaço que é livre. Eu acredito que hoje existe um espaço aberto, entendeu? Legal. Pra construção dessa trajetória da mulher, né? Ótimo livro, nunca tinha ouvido falar, né? Então, eu fiquei bem animada. É muito bom, porque nesses vídeos a gente, de fato, mostra coisas uma pra outra. Bom, número seis. Nossa última pergunta. Uma mulher por vir. Uma mulher por vir. Tá. Eu também pensei muito nessa. E para falar dessa mulher por vir, dessa mulher no futuro, eu quero remeter ao passado antes. Para falar da mulher que virá, eu quero falar de uma mulher que já veio. Olha, que legal. Que é a Jane Austen. Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito. Eu nunca li nada da Jane Austen. E eu acho que eu tenho que ler. Assim, eu me coloquei essa questão esse ano que eu vou ler Jane Austen. E esse livro que a gente me emprestou, foi uma mulher também muito importante na minha vida, que foi a minha irmã Marina. Que legal. Ela que me emprestou, ela já leu Jane Austen. E, enfim, por que eu lembrei da Jane Austen nessa pergunta? Porque, assim, é uma mulher muito importante, pensando no que o romance estava surgindo na época que a Jane estava escrevendo, né? E ela se tornou um nome de peso e, enfim, abriu caminho para muita gente, influenciou também. Influenciou muitas mulheres também, né? E até hoje ela fala, ela sobreviveu aos tempos, ela fala a muitas mulheres e a homens também. Então, enfim, fui ao passado para falar da mulher por vir. Eu acho que a mulher por vir é aquela mulher que vai criar coisas, assim, criar coisas significativas no mundo. Sim, com certeza. E que vai se sentir plena, criando essas coisas. E também, uma mulher por vir são todas as mulheres da ficção, que estão por ser criadas pelos escritores. É verdade, por muitos autores, exatamente. Homens ou mulheres, acho que a mulher por vir são as mulheres ficcionais que surgirão. Sim, que vão surgir. É, espero que elas sejam incríveis, acho que elas serão. Não consegui responder essa pergunta de uma forma simples, eu tive que colocar tudo isso na resposta. Não, mas ficou ótimo, achei maravilhoso. Acho que a gente tem que recorrer, sabe, ao que era a visão da mulher no passado, para compreender também o que a gente pode criar daqui para frente, não? É, porque o futuro existe porque existiu também o passado, o presente, o passado, o futuro. A gente está muito otimista. A gente está muito otimista, eu estou bem otimista, assim, eu acho que as coisas estão se revelando. As pessoas estão entendendo algumas coisas. Estão precisando ser incompreendidas. Eu trouxe, na verdade eu não trouxe, porque eu não tenho. Qual que é essa mulher por vir? Mas eu queria falar, nessa pergunta da mulher por vir, eu queria falar sobre a Shima Amanda, sobre sejamos todos feministas. Porque eu acho que esse chamado dela é o chamado para agora e para o futuro. Eu acho que, assim, conquistas, legal, tivemos. Mas, a partir do momento em que todos percebam que ser feminista é um ganho, assim, que os homens percebam que eles só ganham com isso, assim, ganham liberdade. Tipo, eu acho que essa é a chamada daqui para frente, assim, eu acho que no futuro realmente a gente vai estar numa sociedade em que todos são feministas e que todos ganharam com isso, entendeu? Porque eu acho que todos têm muito a ganhar com isso. É um pouco isso que eu penso. É, e eu estou pensando agora também que, enfim, a gente falou de todas essas mulheres e autoras e não autoras, que a mulher hoje está em lugares, assim, melhores do que já esteve e em lugares ainda muito diferentes, né? Ainda muito diferentes, exato. Dependendo do país, dependendo da cultura, dependendo da condição econômica, enfim, milhares de coisas. E que todas essas mulheres, nesses diferentes lugares, possam se desenvolver e lutar pelos seus direitos e se criar a partir do nada, como a Ade falou também. Do nada, é, se criar a partir, né, tipo, de si mesma mesmo, assim, poder se... eu acho. Bom, gente, acho que é isso. Fizemos a nossa tag, Girl Power. Bom, gente, é, é, a gente quer convidar vocês, né, Li? Exato, a gente... Pra entrar no debate. É, a gente pensou em não paguear ninguém especificamente, mas paguear todos os canais que são feitos por mulheres. Sim, pra saber a opinião de vocês também, né, quais são lá. Então, booktubers de batom ou sem batom. Ou sem batom, ou do jeito que vocês quiserem. É, isso mesmo. Salto, sem salto, descalço, na praia, na fazenda. Não, venham, venham conversar com a gente, também, se tiver um menino booktuber que queira muito falar sobre o assunto. Manda ver. Manda ver. Um beijo, gente. Não esqueçam de se inscrever, né? Se inscrever no canal e sigam a gente no Facebook, no Instagram, no Snapchat. A gente tá everywhere. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Beijo. Beijo.